Amai uns aos outros como eu os tenho amado. Aquele que me ama e segue meus mandamentos, eu estarei nele e ele comigo. Pai, o mundo precisa de vós. Afasta de nós o egoísmo, a violência, a corrupção. Pai, deixa-nos encharcar no sentimento de disciplina, fraternidade, com responsabilidade. Pai, nada nos faltará com suas bênçãos e graças. Querish, há 60 anos comprometido e apoiando os valores éticos e morais da nossa terra e da família Gente Nossa. Até a próxima.